Bom dia pessoal, é aí pessoal, achoeira de primavera, estou a bando de chegar na achoeira de primavera mostrando aí para vocês, o exagindo aí, fazer mais um vídeo aí da achoeira de primavera vou tomar um banho aí também na achoeira, eu estou do alto aí pessoal, não sei se vocês podem ver o navial aí, chegando aí na achoeira, fazer o registro para você já, pessoal fazer o registro para você já ver a achoeira de pertinho, seguir em frente aí, mostrando para vocês está indo aí pessoal, vou pegar aí agora a pedra e para vocês onde eu vou passar vou pegar aí onde eu vejo, onde eu vou passar aí para chegar, não é muito fácil não, vou passar por debaixo de uma pedra passar já aí, para baixar, não passa vou seguir aqui também para tomar um banho aqui natureza, coisa linda né, Deus faz aí para a gente aproveitar, não destruir né para aproveitar, tudo que Deus faz é bem feito, vou tomar um banho aqui ó vou tomar uma banho aqui ó, é aqui e tem piscina também pessoal, toda criança não fala adulto, é gratuitamente viu é piscina, bar, restaurante, tudo é aqui ó, é a parte aqui essa parte aqui ó, deixa eu seguir aqui andando para vocês ver, ali tem bar, ali tem várias piscinas, você não paga nada para o banho de piscina gratuitamente criança, criança, adulto, vou aproveitar e tomar um banho aqui ó, veja aí, coisa linda aí ó, coisa que Deus fala é muito bem feita aí ó, água chega aí, estragina pessoal ó, olha o bombuzal aí pessoal, olha o bombuzal vou tomar um banho aqui e baixa agora mesmo pessoal vai aí pessoal, na bica da alegria aí ó, diretamente de primavera, perna boa vou aqui, água é forte aí, é bom é forte a água, valeu pessoal, até a próxima vez que eu quiser, volta para cada um de vocês, valeu?